A nossa viagem pelas estradas do sul de Itália, neste outono de 2022, continuava. Agora, a caminho da cidade de Ravena. Cristina, estamos em... Ravena. Ravena. Para ver os mosaicos bizantinos, e não só, para conhecer a cidade, não é? Sim. Viemos de Bolonha e nós adorámos Bolonha. Adorámos Bolonha. Ficámos cinco dias em Bolonha, era uma noite, eram duas, ficámos cinco e continuávamos. Mas pronto, a viagem vai continuar e hoje é a visita à Ravena. Sim, vamos à Ravena para viver uns mosaicos espetaculares. Esperemos que sim. E não só os mosaicos. E agora estamos aqui, numa zona de estacionamento, 2,5€ por dia. Muito caro. É caro, uma zona reservada para autocaravanas. Esperemos que a caravana esteja cá toda e direitinha quando nós regressarmos. Porque isto é um estacionamento, não é uma área de serviço. Mas enfim. Não, é um estacionamento com espaço para autocaravanas. É reservado. Tem aqui uma zona reservada para autocaravanas. É reservada para autocaravanas. Primeiro, a paragem no posto de turismo. Já tens o mapa com as informações todas? Já. Tem aqui bastantes monumentos de património. Património Mundial da Unesco? Da Mundial da Unesco. Então podemos começar a navegar. E tem aqui uns tours. Há uns que nós adquiremos um bilhete de 12,5€ e dá acesso a diversos monumentos. Mas há outros que as entradas são individuais, são vagas. Vamos então. Quando estamos a viajar há coisas que nos deixam surpreendidos. Já vi muitas grelhas de ferro reforjado. Como um todo. Bom, como um todo. Mas como esta nunca tinha visto nenhuma. É uma grelha de ferro reforjado. Parece estática, mas não. Ela mexe porque é toda ela articulada. E pá, é uma peça surpreendente, não sei porquê, mas isto impressionou-me. Estava aqui a olhar para o túnel do Dante. O homem que escreveu a Divina Comédia, não é? E não deixa de ser engraçado. Estava a olhar para alguém que teve um texto de importância. Se tiver um texto tão importante no mundo. Que ao mesmo tempo achar graça a uma grelha de ferro reforjado. Pá, é isto que me dá o prazer de viajar. O Dante Alighieri, que viveu no século XIV, escreveu uma obra em que criticava os filósofos religiosos e políticos que viveram na sua época. Não podíamos deixar de visitar o seu túmulo. Mas em Ravenna, era a cultura bizantina que nos despertava a curiosidade. Começámos por visitar Santa Polinária o Novo. Está datada do século VI, quando por aqui governava o rei Teodirico. Mas como se aproximava ao ar do almoço, melhor era procurar um local para o repasto. A escolha era imensa e acabámos por optar por um restaurante que tinha um aspecto típico. Então, Cristina, sentámos à mesa do restaurante e a primeira coisa que a gente vê é um Jogo da Glória, não é? Se lhe dá um Jogo da Glória é parecido com isso. Mas eu agora reparo que atrás de ti está um teto espetacular. E aqui, à minha esquerda? Estamos aqui num restaurante típico, que é uma enoteca. É um sítio onde eles vêm ver vinhos e comer. Comer uns aperitivos, umas entradinhas, uns petiscos, digamos, como nós chamamos. Mas também servem refeições. Achei graça que já vos mostrei o Jogo da Glória que está aqui sobre a Divina Comédia de Dante. É acima de cada mesa. E agora pedimos coisas que não fazemos e a mínima ideia o que é que é. Umas piadinhas e umas coisas. Olha, água já percebi que é água natural. E agora há de vir uma garrafa de vinho, espero eu, e mais umas coisas. Vamos ver o que é que vai acontecer. Já fiquei a saber que o piadini é o maçã. Perdimos isto como entrada, pensávamos que era uma entradinha de presunto e queijo, mas não. É uma sandocha. Mas, vamos lá, eu vou provar. Está bom para acompanhar o vinho. Pelo menos a apresentação não é má, não é? Está muito quente, é uma pedra aqui. Está com boa a apresentação. Quando dizem que a Itália só se come pastas, bom, aqui em Ravena acabámos com esse mito. Temos uma prata de carne à nossa frente que é um espetáculo. Coelho, porco e frango. Feito por uma pedra quente na Cá del Vén, ou seja, na Casa dos Vinhos. Só vos posso dizer que isto é um espetáculo. Um brinde à saúde a todos os companheiros que me cheguem nestas viagens. Aqui na receita tem acima um ofendido panino. Bom, mas agora está na altura de pagar 30 euros de pessoa, não é nada demais. Mas era a hora de continuar a visitar a Ravena. É o segundo dia em Ravena. E aí o que é que andamos a ver? Mosaicos bizantinos do século V e VI. Ou seja, estamos a visitar instalações históricas. Desculpe-me, o stick não é possível, não é o stick. Não é o stick? Não é o stick. Por que? Pique. Ah, ok. Olha, pronto, estava a filmar com o stick, mas veio a senhora dizer que não posso filmar com o stick. Bom, tínhamos o stick aberto, ou seja, a extensão estava no máximo para podermos filmar melhor, mas a senhora delicadamente veio dizer que não podíamos filmar com o stick. Faz parte dos regulamentos. Faz parte dos regulamentos, então recolhemos o stick e agora estou a filmar também, mas com o stick incluído. É um problema de stick. Estávamos a falar dos mosaicos bizantinos em Ravena. São construções do século V e VI, portanto são edifícios que têm 1500, 1600 anos, alguns mais, do Teodurico e outros, figuras históricas. E que não sofreram obras de restauro. Isso é que é fantástico. Normalmente, como se faz nas nossas casas, quando nós restauramos as nossas habitações... Vamos alterando. Alteramos, adaptamos às nossas exigências de vida e com as igrejas acontecia isso. Tinha uma determinada arte, que marcava um determinado período e passado de 2, 3, 4 séculos, já fazerem um restauro, porque as coisas vão se deteriorando, então alteravam com a arte da época. Aqui isso não aconteceu e mantém-se com a forma original, dá 1500, 1600 anos, ou quase. Comecemos por visitar o mausoléu de Gala Plácida. A decoração é sumutuosa, mas reparem nas janelas com pedra de alabastro. Ainda não se dominava a técnica do vidro e esta era uma das formas de deixar entrar a luz na câmara do mausoléu. A decoração bizantina, feita com aqueles mosaicos, é absolutamente espetacular. Mesmo para aqueles que não liguem muito a aspectos históricos, ninguém vai ficar indiferente àquilo que se visita aqui em Ravenna. E aqui mesmo ao lado, vamos visitar a Capela de Santo André. Esta capela privada dos Bispos de Ravenna foi decorada entre os anos 494 e 519. E pensar que no século V e VI, há mais de 1500 anos, o ser humano era capaz de criar obras de uma tal beleza. Fiquem com estas imagens E até pode ser que sintam o mesmo que nós sentimos quando viajamos. A descoberta da humanidade. E para nos continuarmos a maravilhar por esta cidade de Ravenna, agora vamos visitar o Patistério Neoniano. Como já temos falado em vídeos anteriores, é um local onde se praticava o batismo por imersão total. Na sua cúpula, há uns mosaicos do século V que reproduzem os apóstolos rodeando o batismo de Cristo. Os chines anunciavam o final do dia, a altura de regressar à autocaravena. O pagamento do estaceramento por 24 horas era feito num paquímetro e de uma forma muito simples. E mesmo ali ao lado, um mercado de rua. Ravenna tinha-nos oferecido experiências de visitar locais históricos absolutamente fantásticas. Agora íamos procurar o dia-a-dia da cidade, como no seu mercado. As saborosíssimas pastas italianas. Pastas, não massas. Rapaz, este sistema está prático, Agostinho. A gente não tem tínhamos visto. Agora arruma-lá outra vez, para a gente ver. Está giro. Ravenna deixava-nos gratas recordações. Não sabemos se algum dia lá voltaremos. Mas se tal acontecer, faloemos com muito prazer. Entretanto, para terminar este vídeo e este dia, aqui fica um brinde a todos vocês. Obrigados por nos terem acompanhado neste vídeo. E não se esqueçam, subscrevam o nosso canal no YouTube, para podermos continuar a viajar juntos.